13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Em todo o país, militantes e dirigentes do Partido Comunista do Brasil voltam suas atenções para os debates das teses do 13º Congresso do PCdoB. As discussões são fundamentais para o processo de reflexão e elaboração dos comunistas, para o Brasil e também para o partido. Para tratar deste assunto, eu converso com o secretário nacional de comunicação do PCdoB, José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, seja bem-vindo. Nós vamos falar um pouco agora sobre o 13º Congresso, que tem como lema o avançar nas mudanças. Dentro das experiências dos últimos 10 anos de governos democráticos e populares no país, o que deve ser destacado? Obrigado, Mariana. Obrigado à TV Vermelho pela oportunidade. Minha saudação a todos os que nos acompanham pelo Portal Vermelho. O Congresso do Partido é o momento mais elevado da vida interna. E, obviamente, nós não fazemos esse Congresso voltado apenas para dentro do partido. É um momento importante da vida interna, mas que nós o fazemos em interação com o povo brasileiro, de uma maneira geral, com nossos aliados, com as forças políticas, com os movimentos sociais. O tema principal do Congresso é o debate sobre os 10 anos dos governos progressistas no Brasil, iniciados com o primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, e que hoje tem continuidade no governo da presidenta Dilma. O nosso partido considera que, quando o Lula ganhou as eleições e tomou posse na presidência da República, abriu-se um novo ciclo político em nosso país, abriu-se uma nova página na nossa história, porque com a vitória do presidente Lula, que representou a ascensão ao governo central da República de forças políticas progressistas, de esquerda, revolucionárias e até o Partido Comunista, no nosso partido, participando desta coalizão. Isto representou um fato inédito no nosso país, foi a primeira vez que isso aconteceu em nossa história republicana, e isto abre novas possibilidades para a luta do povo brasileiro por democracia, por justiça social, por progresso social, por independência nacional, por desenvolvimento e pelo socialismo. Nós vimos uma luta histórica que passou por diferentes fases, luta que, inclusive, tomou feições revolucionárias em décadas passadas. A eleição do presidente Lula abriu uma nova perspectiva para desenvolver esta luta através de novas formas. O PCdoB avalia positivamente esses dez anos de governos democráticos, mas também faz análises críticas de necessidade de mudanças estruturais. Sem sombra de dúvida. Então, neste novo ciclo que se abriu na história do país, nós temos observado o seguinte, os governos progressistas no Brasil, do Lula e da Dilma, grosso modo, têm quatro características fundamentais, que nós temos procurado ressaltar isso para a nossa militância. Primeira característica, são governos democráticos, profundamente democráticos, capazes de promover a participação popular, de dialogar com os movimentos sociais e de estimular a participação política do povo brasileiro. Segundo, são governos com uma vocação acentuada, uma vocação social. Haja vista os programas sociais desses governos, a erradicação da miséria, esse programa de erradicação da miséria já tirou da miséria mais de 30 milhões de brasileiros, valorizou o salário mínimo, abriu novas perspectivas para a incorporação de milhões de pessoas no mercado de consumo, contribuiu para reduzir, embora que não é uma proporção ainda pequena, mas contribuiu para reduzir as desigualdades sociais. Então, isso mostra que o governo tem um caráter social bastante acentuado. Terceiro, esses governos progressistas em nosso país revelaram uma definição política e ideológica em favor do desenvolvimento nacional, muito embora enfrentemos dificuldades para promover o pleno desenvolvimento nacional, mas são governos que têm, por concepção, recuperar o papel do Estado como indutor do desenvolvimento nacional e promover o desenvolvimento nacional. E a quarta característica é a adoção de uma política externa, ativa e altiva, que promoveu, reforçou a soberania nacional, que assegurou a integração latino-americana e que tem contribuído para criar novos polos na geopolítica internacional, novos polos políticos e econômicos, e com isso, contribuir para a alteração da correlação de forças no mundo, que ainda é muito marcada pelo hegemonismo do imperialismo norte-americano. Então, são quatro características que, por si sós, indicam que nós estamos vivendo uma experiência positiva. Em contrapartida, temos ainda as reformas estruturais que são compreendidas como impasses para novos avanços, para novas conquistas no país. Exato. Veja, o nosso partido procura fazer uma análise multilateral e com as responsabilidades que tem perante a nação, como uma força política da luta política, da luta social e integrante do governo. Com plena independência política e ideológica, nós damos a nossa opinião crítica também. Muito embora consideremos a experiência positiva, como eu já disse, temos também muitas lacunas e muitas deficiências. E a lacuna principal é não termos, ainda nesses dez anos, realizado as reformas estruturais democráticas, sem as quais o Brasil não ingressará numa nova fase de pleno desenvolvimento econômico e social, com a valorização do trabalho, com a justiça social, com a distribuição de renda. Essas reformas estruturais são a reforma política, a reforma tributária, a reforma agrária, antilatifundiária, a reforma urbana, a reforma da mídia e do poder judiciário, que tem a ver com a reforma política, e a reforma que tem a ver com a universalização dos direitos sociais, a educação, a saúde. E eu diria que, do ponto de vista conjuntural mais imediato, é preciso fazer uma reforma, uma mudança na política macroeconômica, que atua ainda como freio ao desenvolvimento nacional. Esta política macroeconômica, baseada num tripé que é herdado do neoliberalismo, e que é uma imposição dos círculos financeiros internacionais. É um símbolo que ainda não conseguimos romper, ainda? Ainda não, plenamente. Embora o governo tenha uma inclinação anti-neoliberal e desenvolvimentista, mas ele ainda é prisioneiro dessas imposições do capital financeiro internacional, da burguesia monopolista nacional e internacional. Esse tripé que consiste na política de superávit primário, que não tem outro nome senão austeridade fiscal, a política ainda de juros altos, e a política do câmbio flutuante. Embora, eu devo dizer, faça justiça à presidenta Dilma, ela fez algumas tentativas de alterações tópicas e eventuais neste tripé, mas o poder das oligarquias financeiras ainda é muito forte, aparece como uma coisa assim implacável. De modo que, o nosso partido, ao fazer uma avaliação positiva do governo, dos governos progressistas nesta década, ele propõe a adoção de um plano nacional de desenvolvimento com a realização das reformas estruturais democráticas, o que daria a esse plano nacional de desenvolvimento um caráter nacional patriótico, um caráter social e um caráter progressista democrático. E a sua execução, ao longo do tempo, contribuiria para modificar a face do nosso país ainda mais. Eu quero lembrar que, pouco antes do Lula ganhar as eleições, o nosso saudoso camarada, João Amazonas, ele, referindo-se aos problemas estruturais da sociedade brasileira, ele dizia que o Brasil vivia numa encruzilhada histórica e precisava de rupturas porque a encruzilhada histórica estava no sistema de dependência econômica, política e cultural do Brasil aos potentados internacionais e ao regime das classes dominantes, que é um regime retrógrado. E hoje nós vivemos esse paradoxo. Temos um governo progressista, um governo democrático, um governo chefiado pelas forças de esquerda, mas ainda temos uma situação geral no Estado brasileiro, na sociedade brasileira conservadora, porque o regime político, o sistema político, ainda é o sistema político das classes dominantes. Por isso que é preciso promover algumas rupturas, e obviamente isso somente com a luta do povo, a luta de massas, a luta política, uma frente das forças de esquerda, dos movimentos sociais, das personalidades independentes. Outro paradoxo do nosso país é que nós temos um governo progressista e temos uma liderança incontestavelmente progressista, que é a presidenta Dilma, com autoridade política cada vez maior e com respaldo extraordinário junto à população, e uma fantástica interlocutora das forças políticas de esquerda. Mas, por força das circunstâncias, da realidade objetiva, das correlações de forças ainda desfavoráveis, o nosso governo ainda deve a sua estabilidade, a sua governabilidade, a uma aliança em que existem muitas forças políticas de centro ou de centro-direita, conservadoras, que atuam como freio às mudanças. Então, o governo da presidenta Dilma, tal como fora o do ex-presidente Lula, é um governo de contradições e disputas. Por isso é preciso reforçar também os movimentos sociais, a legítima pressão democrática, das lutas democráticas e sociais do povo brasileiro, e uma frente de afinidades de esquerda, de forças de esquerda, em aliança com os movimentos sociais e as personalidades, para tentarmos alterar essa correlação de forças e abrir caminho das mudanças. Qual a importância do 13º Congresso na construção de um Partido Comunista de vanguarda, de um Partido Comunista realmente presente nas lutas do povo brasileiro? Isso é uma importância fundamental. Veja que o Congresso do Partido é o momento mais elevado em que se manifesta a inteligência coletiva do partido, é o momento mais elevado do exercício da militância coletiva no partido, e é o momento mais elevado da democracia interna. É o momento em que o centralismo democrático se aplica plenamente. Então, por si só, isso já tinha uma importância para o engrandecimento e o fortalecimento político, ideológico e orgânico do partido. Além das discussões políticas sobre o quadro político, que a gente acabou de fazer sumariamente, o Congresso faz, ele passa em revista a vida partidária, a vida orgânica do partido, a radiografia política e ideológica do partido, o desenvolvimento de cada frente de trabalho do partido, faz o balanço crítico e autocrítico do trabalho da direção, porque será eleito a nova direção. Em todos os níveis, municipal, estadual. E, portanto, as direções atuais, que cessam o seu mandato agora, prestam contas à militância, e por isso são críticos e autocríticos. Então, tudo isso, eu diria que revolve a vida partidária. E nesse revolver da vida partidária, é sempre bom a gente reapresentar conceitos fundamentais que têm a ver com a nossa identidade. Porque o partido comunista tem uma identidade de ser um partido dos trabalhadores, da classe operária e de todo o povo brasileiro. Um partido que tem a missão de construir a sociedade sem classes, portanto, é o partido comunista. É um partido cujo programa luta pelo socialismo, tem, por finalidade, o socialismo. E, portanto, é um partido que tem uma base teórica, uma base doutrinária, uma base científica, que, obviamente, se renova com o passar dos tempos, em contato com o desenvolvimento das ciências e da sociedade, mas que é uma base teórica que tem a ver com os fundamentos do marxismo-leninismo, que vem da obra de Marx, de Lênin e de outros criadores da teoria revolucionária que marcaram sua época na história. E nós reivindicamos o legado das revoluções do século XIX e do século XX, reivindicamos o legado da construção do socialismo, temos feito balanços autocríticos também do que foi essa construção. Portanto, é um momento de afirmação das identidades políticas e ideológicas do partido. E também é um momento de nós revitalizarmos com o novo dinamismo a vida interna do partido. O partido precisa de mais vida orgânica, de mais estruturação, onde o militante e as organizações de base, além das organizações intermediárias, desempenham um papel fundamental. Nós somos um partido de militantes, nós não somos um partido de caciques, nós não somos um partido somente de eleitos, nós somos um partido de lutadores do povo. Por isso que nós dizemos, nós não somos apenas uma corrente de opinião, nós somos um partido de combate para a luta política e social. Porque, obviamente, consideramos que a nossa missão é a disputa do poder, não o poder em si mesmo para um grupo político, mas o poder para a classe operária. Porque nós concebemos o socialismo como o sistema político dirigido pelos trabalhadores. Então, essa é uma questão de fundo e que faz parte da nossa estratégia que está contemplada no nosso programa. O Congresso é um momento propício para refrescar essas noções perante nossa militância e nossos quadros e dirigentes. Obrigada, José Reinaldo. Militante comunista, participe do processo de conferências, entre no Portal Vermelho e no Portal do PCdoB também e acesse as informações sobre as conferências nos seus estados e nos seus municípios. Nós esperamos vocês aqui, os delegados estaduais, aqui em São Paulo, com o Congresso Nacional, nos próximos dias 14 e 16 de novembro. Até lá!